Olá queridos, a parte do Senhor Jesus, nós estamos ao vivo agora pelo Facebook e também pelo meu Instagram com a intenção de trazer uma palavra para o seu coração, tem uma palavra que já está queimando no meu peito uma palavra muito simples, mas que vai ser de grande valia, eu tenho certeza que vai alimentar o coração de alguém que precisa ouvir uma palavra nessa tarde, você sabe que todas as quartas-feiras, às duas horas às vezes a gente até se atrasa um pouco, 2h15, 2h20, mas entre esse horário das 2h, a gente entrar ao vivo para liberar uma palavra para a sua alma nas redes sociais, então você que está me assistindo agora do YouTube já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que você continue sendo edificado pelo meu ministério, beleza? Já deixo aqui o meu abraço para a galera da minha página no Facebook que está entrando aqui e também a galera do Instagram que está me assistindo aqui, um abraço para vocês é o texto que está no meu coração, está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 2, verso de número 1, que diz assim E não podendo aproximar-se dele O texto que eu li está lá em Marcos capítulo 2, eu li do verso 1 até o verso de número 4 Esse texto ainda continua com seus versículos posteriores onde vai falar sobre a cura desse paralítico que é conhecido como a cura do paralítico de Cafarnaum Eu queria me atentar não necessariamente a cura que esse paralítico teve quando Jesus o fez andar, você vai perceber que eu nem li o texto a cura que esse homem teve de Jesus mas eu li apenas os primeiros versículos porque eu quero falar desses quatro homens alguém está falando, está gravado? Está gravado não, está ao vivo é ao vivo agora agora aqui no Facebook e no Instagram está ao vivo não está gravado não está sendo transmitido agora eu quero falar desses quatro homens que levaram o paralítico até Jesus Observe aqui, Jesus está mais uma vez entrando na cidade de Cafarnaum Ele entra na cidade e precisamente procura uma casa Ele vai para essa casa de modo que nós estamos vendo um período onde a multidão já está vendo Jesus manifestar sinais então não é a primeira vez que os sinais acontecem Jesus já veio manifestando sinais até aqui então o nome de Jesus está sendo conhecido dentro da cidade de modo que Ele está voltando a Cafarnaum e quando Ele entra em uma casa em Cafarnaum uma multidão vai entrar na casa para ouvir as palavras que Jesus tem para transmitir tem tanta gente dentro dessa casa que quem está dentro não consegue sair quem está fora não consegue entrar a multidão aperta o ambiente de tal forma que a porta da casa está impedindo o acesso as pessoas não conseguem ter acesso à porta as pessoas não conseguem entrar porque na porta tem uma grande multidão eu estou sendo redundante porque o texto é redundante tem uma grande multidão é muita gente dentro de uma casa de modo que as pessoas não conseguem ter acesso nem de entrada e nem saída aí tem quatro homens que estão segurando um paralítico conduzindo o paralítico até Jesus levando ele em uma maca estão conduzindo esse paralítico até a casa onde Jesus está é claro que todo mundo conhece a história esses homens eles vão chegar diante da casa vão observar a multidão vão perceber que não dá para passar pela porta da casa então eles vão passar pelo telhado da casa eles vão abrir o telhado vão colocar o paralítico por cima do telhado e vão descer o paralítico até a presença de Jesus às vezes pode não parecer que tenha muita aplicação diante dessa pequena colocação que eu fiz mas é uma reflexão muito interessante na história desses homens na maioria das vezes a gente só se atenta à cura o milagre que aconteceu no paralítico quando Jesus fala para ele pega a tua cama, anda e a multidão, nossa fica olhando e vê o paralítico voltar para a casa curado mas me chama a atenção aqui a vida de quatro homens que estão levando esse homem até Jesus a Bíblia não fala quem são esses homens a Bíblia não diz o nome desses homens a Bíblia não fala para nós se era da família do paralítico a Bíblia não fala para nós se eram amigos do paralítico a Bíblia não fala para nós se era alguém que viu o paralítico na rua pedindo esmola e levou o paralítico até Jesus a Bíblia não não narra para nós com detalhes o vínculo que esses quatro homens tinham com o paralítico mas no mínimo se eles estão levando o paralítico até Jesus é porque no mínimo eles percebem que Jesus pode ser a necessidade que esse paralítico precisa segundo de alguma forma existe algum tipo de vínculo entre eles e o paralítico fazendo com que levem caminhem andem alguns quilômetros para carregar o paralítico nas mãos em uma maca e levá-lo até Jesus não sabemos o grau de afinidade a única coisa que sabemos é que esses quatro homens estão conduzindo o paralítico até Jesus cara a gente precisa aprender um pouco com esses homens a gente precisa refletir um pouco na história desses homens porque são pessoas que estão levando o paralítico até Cristo você precisa estar cercado de pessoas assim na sua vida pessoas que possam te levar até Jesus você precisa ter na sua vida pessoas que venham te levar para perto de Jesus sabe a amizade verdadeira não é aquela que vai te levar para o carnaval agora amizade verdadeira não é aquela que vai te levar para cheirar para fumar para beber amizade verdadeira não é aquela que vai pagar roupa para você sair para a balada amizade verdadeira não é aquela que vai te prestar uma roupa um calçado alguma coisa pra te chamar pra pra noitada amizade verdadeira não é aquela que vai pagar drogas pra você consumir com ela não é aquela que vai te levar pra um prostíbulo pra beber, pra você viver uma vida profana de prostituição, não a amizade verdadeira é aquela que te leva pra perto de Jesus se cerque de pessoas que possam te aproximar de Jesus se cerquem de relacionamentos que te levam pra perto de Jesus se cerquem de relacionamentos que possam te conduzir pra perto de Jesus porque se amanhã ou depois você tiver paralítico e não tiver força pra caminhar e acontecer um fragmento espiritual na sua fé vai ter alguém que vai segurar você na maca e vai dizer vamos pra igreja, vamos pro altar você precisa vir pra Cristo a diferença de uma amizade que te leva pra perto de Jesus pra uma amizade que é ímpia é que diante de uma necessidade uma amizade que é cristã ela sempre vai te conduzir a Cristo enquanto a amizade que é ímpia vai te conduzir pra prazeres momentâneos pra resolver os seus problemas de forma momentânea porque é assim que o mundo resolve o problema vamos beber pra esquecer o que aconteceu vamos fumar pra esquecer o que aconteceu só que esses momentos não definem as respostas que você precisa relacionamentos que vêm de Deus eles te aproximam dele eles te levam pra perto dele eles conduzem você pra um caminho próximo de Jesus procure amizades assim que possam te levar pra perto de Jesus que possam te aproximar a Jesus que possam te impulsionar pra Jesus e quando você não conseguir mais andar quando você se tornar uma pessoa fraca quando você não conseguir mais caminhar vai ter alguém que vai te pegar na maca e vai te dizer vamos pra igreja vamos pra Jesus vamos pro altar e não o cara que tá olhando pra você e tá dizendo caramba, tua situação tá ruim vamos fazer o seguinte vamos beber vamos pras drogas amizade que é benção pra sua vida é amizade que pode te levar pra perto de Jesus nós estamos vendo aqui quatro homens que estão conduzindo esse paralítico até Jesus quatro homens que estão ligados no mesmo propósito o texto não fala do nome desses homens a bíblia não fala qual é o nome desses homens que estão levando o paralítico até Jesus a bíblia não fala de qual cidade eles eram como chegaram a bíblia não conta o nome deles só que mais importante que o nome é o que eles estão fazendo mais importante que saber o nome desses homens é ver o que eles estão fazendo porque mais importante que o meu nome aparecer é simplesmente eu levar alguém pra Jesus mais importante que o nome aparecer é levar essa pessoa até Cristo mais importante que saber de onde é de qual lugar veio qual é o nome dele é levar essa pessoa até Jesus o importante não é o nome aparecer o importante não é dizer quem pregou quem tocou hoje quem cantou hoje quem foi o profeta hoje quem regeu hoje quem dirigiu o culto hoje não o importante não é o nome aparecer o importante é o que essa pessoa está fazendo levando alguém até Jesus mais importante que ter nome é ter os seus feitos mais importante que ter nome é ter suas obras não adianta você ter um nome maravilhoso um nome da moda se as obras são obras destrutivas que te levam a desgraça é importante você levar alguém até Jesus e mais importante que você aparecer que você ter o teu nome escrito em algum papel mais importante que alguém falar de você em um ambiente dizer foi ele foi ela que levou é o que você está fazendo então não se preocupa em ter o teu nome registrado na história não se preocupe em alguém dizer foi ela que fez foi ele que comprou foi ele que está fazendo importante é o que está sendo feito levando alguém até Jesus mais importante que alguém dizer foi ele que comprou a blusa para usar no congresso foi ele que está ajudando a colocar piso na igreja foi ele que está ajudando a gente a comprar mais importante que alguém atribuir glória a você é entender as obras que você está fazendo porque não é o teu nome que vai ser glorificado é o nome de Jesus que vai ser glorificado sobre as suas obras é o nome de Jesus que vai ser glorificado diante dos seus feitos então o importante não é o nome aparecer o importante é levar essa pessoa até Cristo esses homens eles demonstram ter empatia pelo paralítico você vai perceber que esses quatro homens eles se manifestam com misericórdia pela vida do paralítico eles têm empatia com o paralítico eles estão preocupados com o paralítico e tanto estão preocupados que eles vão caminhar alguns metros ou quilômetros para levar o paralítico até Jesus nós precisamos ter um pouco de sensibilidade como esses homens tiveram que estão se preocupando com a vida do paralítico a gente precisa voltar a se preocupar com pessoas e menos com coisas a gente precisa voltar a se preocupar com pessoas e menos com as circunstâncias a gente precisa parar de se preocupar com as coisas que estão ao nosso redor e voltar a se preocupar com pessoas pessoas não são pontes pessoas não são oportunidades pessoas não são portas Pessoas não são formas de você crescer Pessoas são pessoas A gente precisa amar as pessoas e usar as coisas E não usar as pessoas e amar as coisas A gente vê pessoas que estão colocando o carro na frente do ser humano O animal na frente do ser humano Tem gente que gosta mais de bicho do que de gente Tem gente que ama mais objetos do que gente Tem gente que briga mais por dinheiro por causa de gente Só que tudo isso vai ficar Agora a alma dessas pessoas serão condenadas para o inferno Ou serão levadas para o céu Por isso nós devemos amar as pessoas E essa é uma das principais filosofias do Evangelho de Jesus O amor Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo Os dois mandamentos das principais características que tem dentro deles é o amor Amar as pessoas e usar as coisas Voltar a exercer misericórdia com as pessoas Voltar a ter empatia com o próximo Voltar a fazer Voltar a ajudar o próximo Voltar a estender a mão ao próximo Voltar a amá-lo da mesma forma como eu gostaria de ser amado Se preocupar um pouco menos comigo e um pouco mais com as pessoas que estão ao nosso redor A gente precisa ter essa mesma sensibilidade que esses quatro homens tiveram com o paralítico Precisamos voltar a valorizar as pessoas Amar as pessoas É claro que não é esse tipo de amor também Que algumas pessoas estão pregando por aí Que é um amor doentio De você amar e não mostrar o caminho Não corrigir, não ensinar Porque a própria Bíblia diz que o nosso Deus ele corrige aquele que ama Salomão vai dizer que aquele que rejeita a correção Ele é bruto, não é sábio, ele é tolo Então é um amor envolvido com disciplina É um amor envolvido com verdade Mas é amor É amor Eles vão chegar diante da casa onde está Jesus Tem uma multidão ali Na porta De entrada da casa Quem está dentro não consegue sair Quem está fora não consegue entrar Está apertado Não tem como entrar Quando esses quatro homens chegam com o paralítico E eles observam a multidão Eles percebem que pela entrada não tem como passar Então eles vão procurar uma outra possibilidade para entrar Perceba A multidão aqui vai atrapalhar A entrada desses homens com o paralítico até Jesus A partir do momento Que você focar os seus olhos na multidão Você vai desistir Se você quer alcançar o teu propósito Você precisa parar de olhar para a multidão Se você quer alcançar o teu propósito Você precisa não focar na multidão Por quê? Porque a multidão vai tentar atrapalhar você de chegar no seu propósito Quando você olhar para a porta você vai ver a multidão Quando você vê a multidão você não vai conseguir acesso Toda vez que você olha para a multidão você desanima Toda vez que você olha para a multidão você perde as forças Toda vez que você foca os seus olhos na multidão você cai Então se você quer chegar até Jesus Você tem que tirar os olhos da multidão E começar a olhar para Cristo Porque a multidão vai tentar te atrapalhar no meio do caminho E o que é pior Eu não estou falando de gente que está do lado de fora Que você nem conhece Que é ímpia Eu estou falando de gente que está perto de Jesus Que está dentro da casa onde Jesus está E a multidão Que vai tentar te impedir De chegar até Jesus Então às vezes a multidão ela não vai estar do lado de fora Às vezes a multidão ela vai estar também do lado de dentro da casa Tentando te impedir De se encontrar com Jesus Às vezes você vai ver a multidão dentro da igreja Às vezes você vai ver pessoas que vão te desanimar dentro da igreja Às vezes são pessoas que vão te enfraquecer No ambiente onde Jesus está Porque é a multidão A multidão vai tentar desestabilizar a tua fé Para que você não chegue no seu propósito Mas se você quer alcançar o teu propósito Você precisa vencer a multidão Você precisa atravessar esse caminho E perseverar E não desistir porque alguém não te deu passagem E não desistir porque alguém está dizendo Aqui não tem como entrar E não desistir porque alguém está falando Não tem como você chegar por aqui Caminha Segue adiante Por quê? Porque se não dá para passar por baixo Você vai conseguir passar por cima Tem caminhos para você percorrer Aqueles homens percebem Que pela multidão não dá para passar Pela porta da entrada não dá para passar O que eles fazem? Eles vão encontrar uma brecha no telhado Preste atenção Eu já estou terminando Eles só conseguem a brecha no telhado Porque esses homens Eles vão levantar a cabeça E olhar para cima Aonde fica o telhado? Em cima Eles só vão conseguir Encontrar acesso para descer o paralítico Porque alguém no meio da multidão Está levantando a cabeça Para olhar para cima Eu queria que você pegasse isso aqui Porque às vezes o que você precisa Não vai vir de baixo As respostas que você precisa Não vai vir de baixo Se você ficar procurando embaixo Você não vai ter resposta Se você ficar procurando na multidão Você vai se frustrar Se você ficar esperando dos outros Você vai se machucar Se você quer encontrar A resposta que você precisa E o remédio para o seu sofrimento Levanta a cabeça Olha para cima Por quê? Porque Davi disse Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus Que fez o céu E fez a terra Quando você começar a olhar Para cima Você vai ter a resposta que você precisa Embaixo você não vai encontrar O que você quer Embaixo você vai encontrar Palavras que venham te desanimar Pessoas que venham te desestabilizar Mas se você olhar para cima Você vai encontrar refúgio Socorro Abrigo Palavras que possam te dar ânimo Para permanecer Na sua caminhada Se eles continuassem a olhar Para os obstáculos que estavam No meio da multidão Eles não chegavam até Jesus Mas alguém está decidindo olhar para cima E ao decidir olhar para cima Está vendo o telhado E ao ver o telhado Vai ver acesso A possibilidade De levar alguém para Jesus Você vai perceber Que em cima sempre tem acesso Você vai perceber Que embaixo O ambiente fica esgotado Mas em cima sempre tem acesso Para você encontrar a resposta Que você precisa Nunca está esgotado em cima Nunca está apertado em cima Sempre tem resposta Sempre tem acesso Sempre tem forma de você Receber o recurso Que precisa de cima E é inesgotável A fonte dos homens Se esgota De Deus não A porta dos homens Ela pode até se esgotar A de Deus não O recurso dos homens Acabam O de cima não O recurso de Deus Não pode se acabar Eles descobrem o telhado Eles passam o paralítico Pelo telhado O paralítico desce Na presença de Jesus E eu termino essa palavra Dizendo o seguinte Há uma necessidade Que está movendo O coração desse paralítico Há uma necessidade Que está movendo A multidão Se você não tiver necessidade Você não vai ter coragem De fazer tudo isso Às vezes Deus permite Certas coisas acontecendo Na sua vida Para que a necessidade Te empurre Para perto do propósito Às vezes Deus permite Tudo isso acontecer Com o propósito Da necessidade Te levar Para perto de Jesus Então permita Que essa necessidade Que os seus problemas Que as suas dificuldades Te levem Te levem Para perto de Jesus Permita que essa necessidade Essa crise Esse sofrimento Que você está passando Te leve Para perto de Jesus Permita que essas lágrimas Essa dor Essa decepção Frustração Esse problema Esse problema Que você está passando Que está tirando A tua paz Que está tirando O teu sono Te leve Para perto de Jesus Deixa a necessidade Te impulsionar Até Cristo Deixa a necessidade Te empurrar Para Jesus Porque se você tiver necessidade Você vai dar um jeito Vai procurar ajuda De alguém Vai correr aos pés De Jesus Aquele que pode Resolver Os seus problemas E aí